Música Olá família linda, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa te anular na vida e no coração de cada um de nós Que Ele nos guarde, nos guie, nos ilumine e nos livre de todo o mal No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui uma peça a vocês Uma peça maravilhosa, no qual vai para o lixo Muitas fábricas de sisal colocam essa peça aqui no lixo Aqui dentro tem um filtro, né, que eles trabalham nas máquinas das fábricas Depois que os filtros acabam, eles jogam isso aqui fora Então isso aqui com certeza vai para o lixo E aí a gente pegar umas peças dessas, fazer um monte de cachepô para nossas orquídeas Vai ficar lindo Se as orquídeas gostar, a gente vai estar reciclando E a natureza vai estar agradecendo, né, por a gente estar reciclando Então quem conhecer aí alguma pessoa que trabalha em fábrica de sisal É só perguntar se tem lá, ó E aí vocês podem adquirir, pergunta a seus pais Pergunta a seus tios, irmãos Ou que trabalham lá Ou que conhecem alguém que trabalha E tá conseguindo aí essa peça aqui Ótima Que eles jogam fora, tá bom gente? Muitas pessoas podem pensar que não presta por causa do óleo, né Que o filtro do óleo fica aqui dentro Mas presta sim Já fiz vídeo mostrando como fazer E colocando algumas orquídeas aqui A minha falainope está linda A da minha vizinha está linda A orquídea dela Tudo plantada nesse cachepô Agora eu vou plantar essa belezura aqui, gente, ó Isso aqui foi uma muda, tá certo? Que eu comprei em uma exposição, tá certo? De animais, de plantas De muita coisa bonita, muita coisa linda Se eu voltar lá Eu vou gravar pra vocês um pouquinho Tá? Dessa exposição pra vocês verem E vou mostrar ela se ela ainda estiver lá A exposição não é de orquídeas Várias coisas pra vender Não é só de plantas, tá? Então não deu pra mim gravar Porque eu cheguei lá muito de noite Então meu celular não conseguia gravar À noite, né? Então não deu pra mim gravar Mas se eu voltar lá mais cedo Eu vou gravar pra vocês verem Vai servir muito bem pra ela Porque ele é todo furado Mas aí, ó Eu vou furar aqui embaixo Tá certo? Porque se a haste dela der pra cá Aí como isso aqui tá fechado, né? Não vai dar pra a haste sair Então eu vou dar uns furos aqui Já já eu volto mostrando pra vocês Cortei o tamanho certo, né? Da orquídea Porque a orquídea é grande Então ela tem que ficar bem acomodada Tirei o tampão, ó Pra quando as hastes virem aqui, ó, né? Sair sem danificar nenhuma Agora eu vou colocar a tela aqui, né? Que é pra não cair o substrato Coloquei o pedacinho de tela Porque tem que ser largo mesmo Que é pra quando a haste vir, né? Não danificar a haste Quanto mais a tela fechada Mais vai ser ruim pra haste sair Então ficou ótimo Agora nós vamos colocar o substrato aqui O substrato dela vai ser só carvão Agora nós vamos colocar ela Vamos sentar ela bem direitinho aqui Vou colocar mais uns pedacinhos de carvão Pra completar Já não pode ficar solta Então eu vou colocar um estutor Pra ela ficar bem firme No lugar de eu botar o estutor em pé Eu vou botar atravessado assim Olha isso aí, meus amigos Como é que ficou esse vaso Que coisa linda que ficou Essa orquídea nesse vasinho Uma coisa que aparentemente Não serve pra mais nada, né? Jogada no lixo Ó Muito lindo ficou esse arranjo Então só tenho que agradecer a Deus, né? Por mais uma bênção Porque aqui é muito difícil Vim esse tipo de orquídea Né? De vez em quando aparece em um Então quando a gente tem oportunidade Tem que agarrar com as duas mãos Então eu espero que vocês tenham gostado também Tá? Muito obrigada a todos vocês Que já me acompanham Os que estão chegando agora Se gostou, curtam, compartilhem Dê seu joinha Inscreva-se no canal Vem fazer parte dessa família Linda e maravilhosa Que é a minha Que cresce a cada dia mais E eu agradeço muito a Deus E a todos vocês Tá? Que me acompanham Então que Deus abençoe a todos Chegue no coração A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus permitir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo